Game Over E você que é um jogador de computador e gostaria de relembrar ali seus clássicos Tá parecendo propaganda isso, né? Você que é jogadora e quer relembrar seus clássicos do Playstation 2 Seus problemas acabaram, você tem agora o novo emulador, nova versão do melhor emulador do Playstation 2 Chega de falar com cara de propaganda, né? Então é isso mesmo Tem um emulador que já era bom no Playstation 2 e agora ele tá numa nova versão Cara, olha só Nos jogos do Playstation 2, você pode emular no PC E agora, 1.200 desses jogos, 1.200 desses principais jogos Você consegue deixar ele em HD, em resolução de 16x9 Olha que bacana Então, pra emular, é simples Você entra nesse site, que a gente vai deixar na descrição do vídeo do YouTube também E pode ter acesso a todos esses jogos O bacana é que também dá pra fazer gameplay e mostrar na internet, tudo em HD Porque os jogos do Playstation 2, você sabe que não era HD e também não era 16x9 Então, tem essa novidade Agora, uma coisa curiosa de emuladores, que é importante eu falar pra vocês Pra que vocês não comentam nenhum tipo de crime É o seguinte, de acordo com as leis brasileiras Você pode jogar emulador se você tiver o jogo original Ali, certinho, guardado Eu tô falando original, não a cópia pirata Mas então, se você tiver ali seu jogo original, bonitinho do Playstation 2 Você pode tranquilamente baixar a ROM desse jogo, de qualquer um desses jogos do Playstation 2 E jogar muito feliz e contente nesse emulador que foi muito remodelado E tá bem bacana pra vocês jogarem Eu não falei o nome dele ainda, né? É o PCS-X2, na versão 1.2.0 Foi difícil decorar isso, hein? PCS-X2 1.2.0 Acertei O PCS-X2 1.2.0